Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje bora conhecer aqui, ó, mais um smartphone com um ótimo custo-benefício, mais um smartphone indestrutível, resistente e a prova d'água da UmiDigi. Estou falando aqui, ó, do UmiDigi Bison X10, mais um da UmiDigi, galera. Tá que tá a UmiDigi aí lançando smartphones de todo tipo aí, com ótimo preço e ótimas especificações. Então a gente vai conhecer mais esse daqui, que lançou tem poucos dias. Então, vamos ver se vale a pena. Olha, dizer que vale a pena vale porque o preço é bem acessível para quem quiser comprar. O link estará na descrição. Então, taca ali pau e bora conhecer mais um. É o seguinte, galera, os outros smartphones da UmiDigi que eu já fiz análise, vou deixar os links na descrição, caso você queira conhecer o UmiDigi Bison, o Bison Pro, o UmiDigi A11, A11 Pro Max, o UmiDigi A7S. Nossa, são tantos, são... acho que já passou dos 10 de UmiDigi da marca UmiDigi, né? Os smartphones da UmiDigi que já passaram aqui. Então, hoje é o dia deste daqui. Vamos falar as principais características deste modelo. Vale lembrar, galera, que tem o UmiDigi Bison X10, que é este daqui, e tem o Bison X10 Pro, que tem 128 GB de memória interna. E vou deixar também o link deste modelo, caso você queira pegar um com memória um pouco maior, né? Este daqui conta com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, tendo o processador da MediaTek Helio P60 Octa-Core. Este daqui já vem com o Android 11, ele é dois chips, ou então, pelo jeito, você tem que optar para um chip e um cartão de memória. Bateria gigante de 6.150 mAh, que dá para você utilizar aí o dia inteiro sem problema nenhum. Display de 6.53 polegadas HD+, e ele 720 x 1600 pixels. Ele conta, galera, com 4 câmeras traseiras, uma, duas, três. Três câmeras traseiras, sendo a principal de 20 megapixels, outra de 8 megapixels e mais uma de 5 megapixels. E a câmera frontal é de 8 megapixels. Vamos ver o que tem mais aqui. E este smartphone é a versão global e também 4G. Ele não vem com a tecnologia 5G, para quem está em dúvida se é ou não é. E eu acho que eu falei aqui as principais. Agora o Midigi, como eu falei nos outros vídeos, né? Os mais atuais, que lançou a sua nova, digamos, logo marca. Aqui, ó, o verniz localizado, olha só que bacana. Uma caixa de boa qualidade, o Midigi aqui na cor preta. E a sua caixa padrão agora, que é a cor amarelo e preto. Antes era o preto e vermelho, e depois passou para o branco e preto, e agora é o amarelo e preto. Chega de demandas e bora conhecer mais um smartphone. Vamos tirar ele aqui da caixa, né? Na verdade. Isso aqui é bem legal de fazer. Vamos deixar aqui de lado. Smartphone logo de cara. Uau! Deve ser. Esse aqui, pelo jeito, está muito bonito. Os outros Midigi, bizons, galera, que são resistentes à prova d'água. E eu achei incrível. É um smartphone muito bonito e realmente duro na queda. Olha, aqui temos o manual de instruções. Eu acho que tem em português. Aqui temos o cabo de recarregamento no tipo C padrão, na cor vermelho e preto, né? Olha só. Mostrar aqui para vocês. Tipo C, mais atual. Olha lá, que bacana. Deixa aqui de lado. E temos aqui a sua fonte. O único sinão da UmiDigi, que eu sempre falo aí, é as suas fontes de recarregamento. Aqui fala que é turbo, mas é um turbo, entre aspas, digamos que começando a ser turbo. Para mim, isso aqui não é turbo, na verdade, né? 10 watts. Então, tem que melhorar um pouquinho. Eu só não cobro tanto, porque os smartphones do Midigi, galera, são muito baratos. Principalmente isso aqui. Se você for comprar no AliExpress, vale lembrar que você vai pagar por volta de 750. É claro que não é só esse valor. Quando entra no Brasil, tem as outras taxas da alfândega, os impostos, ICMS. Então, não é só esse valor. Mas, pelas especificações no smartphone, a prova d'água é um ótimo custo-benefício. E olha só, temos aqui o smartphone. Já vou tirar aqui. Caraca, esse daqui está muito, muito bonito, cara. Olha, vamos mostrar aqui a parte da frente primeiro. As especificações que eu falei para vocês. O processador Helio P60 Octa-Core. Bateria de 6.150 mAh. Display de 6.53. Achei bem legal, porque normalmente os smartphones robustos, a prova d'água, vem com um display menor. Mas esse aqui está com um display bem grande. A câmera principal traseira 20 megapixels. Câmera frontal 8 megapixels. Certificação IP68 e IP69 rating. E ele vem barômetro e com pés. Galera, eu já vi alguns vídeos com esse smartphone, cara. Sinceramente, passando carro em cima dele. De tão resistente que ele é. Passando a roda, passando roda de moto, carro. É bruto mesmo esse smartphone. Para quem é um pouco desastrado e procura um smartphone aí, que pode cair à vontade. Está cá na parede. Está aqui, ó. O Midigi Bizon. A família Bizon é bem grande, como eu informei para vocês aí. Ele conta aqui, ó, com dois, pelo jeito, dois altos-falantes. Two independentes custom... Ah, sim. Pelo jeito, são dois botões customizáveis, como eu mostrei nos outros, né? Aqui um na lateral e o outro aqui na outra. Tipo assim, se você quer colocar esse botão aqui para tirar foto, você pode estar colocando. Dando dois toques, acender a lanterna. É isso aí. É um botão customizável que você põe o que quiser. Para ser mais rápido, né? E aqui temos o Android 11 e ele vem, galera, NFC para pagamentos por aproximação, para quem gosta dessa tecnologia também. E a versão global, como está informando aqui. Agora, deixa eu tirar essa parte aqui. Ah, galera, ele vem com película já instalada de fábrica. Tirei aqui, mas só que eu tirei bem ruim que deixei até bolha. Mas deixa eu tirar aqui, galera. Depois eu tiro. Vamos mostrar aqui a parte de trás, que eu estou louco com esse design que está muito, muito bonito. E olha só, galera, que coisa mais linda. Vale lembrar também que essa lateral é na cor cinza. Você consegue encontrar também na cor laranja, que eu acho bem bonito também e dá um destaque a mais. Nessa lateral onde está cinza, ele fica totalmente laranja. Aqui, ó, é em metal, nessas laterais aqui, bem resistente. Aqui temos o botão power, juntamente com o desbloqueio digital. Ele também tem desbloqueio facial. Temos aqui os botões de volume, aumentar e diminuir. Aqui na parte de cima temos a entrada para você utilizar o fone de ouvido, no caso 3.5mm. Nessa outra lateral, temos aqui a entrada para chips de operadora e cartão de memória. Já vamos abrir aqui. Ele abre com a mão mesmo, galera. Vamos ver aqui. Isso mesmo. Como informou, você tem que optar aqui para dois chips ou então um chip e um cartão de memória, se caso você quiser expandir ainda mais a memória do smartphone. E aqui, ó, tem que ter cuidado, deixar bem vedado, para se caso você quiser molhar ou mergulhar com o smartphone, tem que estar bem fechado aqui, galera. Aqui temos outro botão customizável que eu falei para vocês. Aqui em metal também está escrito aí, é uma certificação legal, né? Shock Prof. Muito bacana. E vale lembrar que nos botões customizáveis, olha só, está na cor laranja, em destaque, olha só que bonito. Aqui na parte de baixo temos a entrada para recarregamento e transferência de dados, no tipo C. aqui temos a entrada para microfone, entrada para microfone é o de contra ruídos, né? E aqui na parte de cima o outro botão customizável, como eu falei para vocês aí. Galera, sensacional. Na parte de trás aqui temos um speaker, né? Do smartphone, fica aqui, escrito aí, ó, Bizon. Olha só que lindo. Bizon, galera, para quem não sabe é um animal, tipo um touro, que é resistente, duro na queda. E agora virou como se fosse uma marca mesmo da UMIDIGI, né? Pois fez muito sucesso o primeiro UMIDIGI Bizon que a marca lançou e agora está aí mais um da família. Foram tantos, GT, UMIDIGI Bizon X, Bizon X10 Pro, UMIDIGI Bizon... Nossa, são tantos que eu perdi a conta já. Mas enfim, na parte de trás temos aqui as câmeras traseiras, são três, como eu informei para vocês. Este daqui, galera, eu acho que não tem... Esse dor de temperatura é muito bacana e, olha, sinceramente, eu nunca vi outro smartphone que tenha essa função e que eu acho sensacional. Você só encontra, que eu saiba, só nos smartphones da UMIDIGI. Três câmeras traseiras e aqui temos o flash LED. Vale lembrar que, olha só, para ir para a câmera tem esse alto, esse degrauzinho, né? E, galera, muito, mas muito bonito. Está um design bem legal, olha só. Show de bola. O smartphone é muito, mas muito bonito. Bom, agora eu vou fazer as configurações dele, né? Deixa eu ligar aqui. Fazer as configurações e já volto para mostrar para vocês aí um pouco mais sobre a qualidade de tela. Ainda a gente vai jogar ele na água para ver se realmente é a prova d'água. E também vamos fazer o teste de jogo para vocês verem o desempenho para quem gosta de jogar, às vezes, alguns joguinhos, né? Então, já volto. E smartphone configurado, galera. Olha só que lindo que ele é. Apresentando aí de perto para vocês terem uma noção a mais, né? Da beleza que ele tem a oferecer. Olha aí, ó. Design UMIDIGI Bison. Olha que bacana. Nesta outra lateral. Sensacional, né? Ele é muito, mas muito charmoso. Vamos fazer o teste aqui de desbloqueio, galera. O desbloqueio digital fica aqui na lateral, juntamente com o botão Power. Olha só. Desbloqueou mais uma vez. Desbloqueou mais uma vez. Galera, o desbloqueio está sensacional. Não está super mega rápido, mas pelo menos está preciso e sem falhas. Sobre a qualidade da tela, está muito bacana. Olha só. Está no volume máximo. E olha que legal que está. O que eu estou notando aqui, galera, é as bordas. Vale lembrar, eu gosto de deixar claro para a galera, é porque os smartphones robustos, ele não vem com tela grande, como eu informei. Porém, essa aqui tem uma tela grande, mas ele tem umas bordas um pouquinho grandes nas laterais, principalmente aqui embaixo. É normal. Tem smartphone, galera, que é resistente, que sinceramente não tem. A tela é de 5.5, 6 polegadas. E esse aqui são os incríveis 6.53 polegadas. Então, a tela está sensacional. Aqui temos a câmera frontal de 8 megapixels, como eu informei. O peso desse smartphone é de 285 gramas. Você consegue encontrar ele nas cores preto, o cinza e o laranja, que eu informei para vocês. O tipo de tela é o LCD IPS, com uma resolução que eu informei de 720 x 1600 pixels HD+. A densidade da tela é de 269 ppi. Não é baixa e também não é muito alta. Digamos que é meia densidade, galera. Ele vem com processador, como eu informei, LUP60. Dá para você jogar alguns jogos. Os mais pesados, aqueles bem pesados mesmo, pode ser que rode, mas talvez não vai rodar ali com a taxa de atualização máxima, em HD, algo assim do tipo. Então, você tem que ter essa noção aí que ele também não é aquele smartphone game. Você dá para jogar alguns jogos, baixar os seus aplicativos preferidos ali nele tranquilamente, porque ele tem 64 GB de memória, né? E juntamente com 4 GB de RAM. No AnTuTu, ele teve a pontuação de 186 mil pontos. Digamos que está bem razoável. Agora, sobre as câmeras, galera. São três câmeras traseiras, como eu informei para vocês. Sendo a principal de 20 megapixels, ele tem outra lente grande angular de 8 megapixels para você tirar fotos com ângulo mais aberto, né? E ele tem uma lente dedicada para macro, galera. Olha só que bacana. Essa lente macro é para você tirar fotos de objetos bem de pertinho, de uma flor, letras, uma formiga. Coisas pequenas que você tem que aproximar bem assim para você tirar a foto. A câmera frontal, como eu informei, é de 8 megapixels. E ele tem, galera, as seguintes características de câmera. Zoom digital, estabilizador de imagem, autofocagem, focagem tátil, disparo contínuo ou rajada, etiqueta de localização, fotos panorâmicas, modo HDR, que é muito bacana para as fotos ficarem com as cores mais vivas, detecção de rosto, ajuste de balanço de branco, ajuste de ISO, compensação de exposição, modo cena e o temporizador automático. E tudo isso você também consegue tirar com a câmera frontal. E para fechar, ele também tem o modo noturno. Apresentando aqui agora, galera, a qualidade de áudio dele. Ele não tem o som estéreo. O som sai aqui na parte de trás, nesse cantinho aqui. E olha só. O som está bacana, galera. Não é tão alto. Está no volume máximo, olha só. Mas está bacana. A qualidade não é ruim. Só é um pouquinho abafado, mas a qualidade não é muito ruim. É isso aí, galera. Agora você vai ficar com algumas fotos que eu tirei com o smartphone, tanto com a câmera traseira e a câmera frontal, para vocês terem noção um pouquinho mais da qualidade. E logo em seguida, você vai ficar aí com o teste de jogo, para vocês verem um pouco sobre a fluidez que esse smartphone tem a oferecer, para quem quer jogar um pouquinho de joguinhos, às vezes, para distração. Tchau. O que é isso? 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 Olha aí Aproveitando aí vocês verem também um pouco mais sobre a fluidez, a qualidade de tela E também a qualidade sonora, né? É isso aí pessoal Esse daqui eu achei muito top, tá bem mais bonito Não que o outro seja feio, mas esse aqui tá com um design bem legal, principalmente aqui na parte de trás, né? E a cor mais bonita que eu acho também é a cor laranja que tem em volta, dá um destaque a mais, eu particularmente também gosto muito da cor laranja As câmeras, né? Mais resistência, coloca a mais resistência, coloca película de vidro, é a prova d'água, a prova de poeira também e como vocês viram também para jogos, dá pra jogar alguns joguinhos, mas como eu informei, ele não é um smartphone dedicado para jogos, você consegue jogar aqueles jogos moderado abaixo, eu fiz o teste aí com o jogo Asphalt 9 só pra vocês terem noção, rodar roda tranquilamente, Mas às vezes pode ser que demore para abrir aqueles jogos mais pesados, principalmente se sua internet não foi muito boa Mas é um smartphone ainda mais pelo preço, com uma tela de boa qualidade, como vocês viram aí, um brilho muito legal O desbloqueio digital também tá agindo de bem bacana, com... não tem falhas, mas super preciso E tá aí galera, um smartphone para quem é um pouco, digamos que desastrado, eu sou mega fã dessa linha Bizon da UMIDIG, né? Porque é um smartphone resistente, difícil de quebrar, a prova d'água e por um preço bem acessível, são 4GB de RAM, juntamente com 64GB de memória, se você quer expandir ainda mais, você pode colocar o cartão de memória, né? Até, se eu não me engano, até 256GB, então sensacional, tá aí um smartphone mais um da UMIDIG, né? Com um ótimo custo-benefício E agora para a gente fechar o teste, vamos fazer aqui, ó, como de costume do canal, tacar ele na água Já que até hoje nunca tive problema em colocar os smartphones na água, já que as marcas falam que é a prova d'água, eu gosto de testar e passar para vocês aí E realmente mostrar na prática e não ficar só no falatório, né? Então, olha só, galera, tá aí, ó, com a tela funcionando perfeitamente e vamos colocar a criança na água Foi! Não tem mais volta E tá aí, galera, olha lá, olha só, tá funcionando perfeitamente, vamos jogar de novo E olha lá, de novo, é muito top, cara, que legal, que legal, e tá aí, galera, ó, funcionando perfeitamente Olha só, sensacional, né? É isso aí, galera, mais um smartphone à prova d'água com um ótimo custo-benefício que eu recomendo para vocês Para quem quiser estar adquirindo, o link para a compra estará na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba E me serve como incentivo se inscrevendo, é totalmente de graça Para sempre estar buscando novidades, produtos com ótimo custo-benefício Para você ficar por dentro aí do mundo da tecnologia Eu sempre trago novidades para cá Produtos lançamentos como esse aqui, que acabou de lançar Você sempre encontra aqui no canal, Jeff Recomenda Então, não custa nada para vocês, isso me ajuda pra caramba Deixe nos comentários abaixo se você tem alguma dúvida sobre o smartphone Que eu irei te responder, só pedir um pouquinho de paciência Porque é muita coisa, o canal aí é vídeo novo todo dia Então, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder Pode ficar tranquilo que eu estou olhando cada comentário E sempre estou por dentro aí Se você tem algum smartphone e quer que eu faça análise Deixe nos comentários abaixo, beleza? Te convido também a seguir o canal nas redes sociais No Instagram, Facebook, TikTok e Twitter Então, valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí